Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como funciona o processo de assinatura eletrônica dentro do Zorro CRM, usando uma outra ferramenta chamada Zorro Sign. Eu já fiz um vídeo mostrando como a gente faz essa assinatura dentro do próprio Zorro Sign, ou seja, a gente entrando lá no endereço desse Zorro Sign, que seria signs.zorro.com, e fazendo esse processo por lá. Agora eu vou mostrar o processo funcionando por dentro do CRM. Qual é a diferença? Aqui a gente pode estar usando os dados dos módulos, ou seja, os dados dos leads, o e-mail dos leads, no nosso processo de vendas, e lá a gente usa apenas as assinaturas avulsas, digamos assim, porque a gente precisa entrar no aplicativo, selecionar um modelo e colocar um e-mail lá, um e-mail que a gente precisa digitar totalmente manual. Então a vantagem que a gente teria, usando em conjunto com o CRM, seria que seria exatamente essa, de a gente poder estar assinando, enviando para assinatura um documento dentro do processo de vendas do CRM. Aí fica muito mais organizado. Certo? Vamos lá então. Primeiro vocês vão ter que estar adicionando essa extensão do Zorro Sign no CRM. Para fazer isso, vocês vão precisar vir aqui em configurações. Aqui em Zorro. Vocês podem estar clicando aqui em todos. Aqui na pesquisa, vocês vão escrever signs. Somente isso é o suficiente, tá? Ele aqui já vai mostrar a extensão. Para a gente estar adicionando. Eu não vou estar instalando porque essa extensão já está adicionada nesse CRM que eu vou utilizar, tá? A gente pode observar aqui nos instalados. Certo? Bom, sem mais delongas, então vamos fazer o processo de assinatura de algum contato aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui em algum registro de contatos, certo? Ok, entrei em contatos. Eu vou procurar um registro que eu já tinha criado antes, tá pessoal? Para facilitar. Ok, achei ele. Aqui simplesmente eu entrei no registro de contato que eu tinha criado, tá? Para fazer esse teste. Ok, eu estou aqui dentro do contato. E vamos dar início. Vamos simular que eu quero enviar um contrato para esse cliente, tá? Então, o que a gente vai fazer é criar um contrato. Vamos lá. Já tem um criado aqui, mas eu vou criar um do zero. Isso pode ser feito em qualquer outro módulo, tá pessoal? Selecionando aqui o produto do contrato. Pronto, salvamos ali o nosso modelo. Eu já vou entrar aqui dentro dele. Foi esse aqui. Dentro de contratos. Certo? É esse modelo mesmo. E agora eu quero enviar esse modelo, esse registro, lá para o Zossign, para que esse cliente faça a assinatura. Então, a gente vai precisar clicar aqui no botão da extensão do Zossign. Que, se caso não apareça o botão aqui, significa que algo aconteceu de errado lá nas extensões. Então, é aquele mesmo esquema de entrar em configurações, ir em Zorro e ver lá novamente a extensão para ver o que aconteceu. Certo? Enfim, se tiver tudo correto, vocês vão simplesmente clicar aí no botão que vai aparecer para vocês. enviar pelo Zorro e o Zossign. Ok, aqui já carregou. Então, aqui a gente vai precisar selecionar aqui o modelo, o anexo do documento E enviar para a assinatura, selecionando aqui os responsáveis e tudo mais Vamos lá então Aqui no primeiro botão a gente tem algumas opções de documento Na verdade vão ter esses dois botões aqui Eu vou explicar cada um para que vocês tenham essa informação também Aqui vocês podem estar buscando algum anexo do próprio computador Aqui vocês buscam lá dos documentos do CRM, do módulo Aqui vocês podem estar também puxando algum documento que esteja anexado para esse registro Lá dentro do CRM também E aqui vocês podem estar puxando algum documento de algum aplicativo de nuvem Que trabalhe em conjunto com o Azul E aqui é o mais importante São os modelos que a gente cria de contrato ou proposta dentro do CRM No caso, vocês podem estar criando esses modelos do CRM Que para criar também é muito simples Eu vou mostrar aqui o local onde a gente cria Eu vou interromper um pouco esse processo para mostrar onde a gente cria esses modelos Os modelos que vocês podem estar usando aqui também Que é o que geralmente vai acontecer A gente cria um modelo de contrato ou de proposta no CRM pronto Lá com a nossa logo, com os termos e tudo mais Tudo certinho E puxa por aqui Então, como a gente cria? Vou mostrar isso agora para vocês Primeiramente, vem aqui em configurações Procurem por modelos ou templates Não sei qual é a língua que vai estar ao CRM de vocês Entrem aqui em stock Não em e-mail, é stock Certifiquem disso E aqui vão estar os modelos De proposta, contrato e todos os outros módulos Se no caso eu clicar aqui nesse modelo de contrato Que é o que a gente vai utilizar Ele vai mostrar E, bom É aqui que a gente cria esses modelos Então, no caso aqui já está criado Mas se a gente querer criar um novo Seria aqui um novo modelo E vai abrir uma tela com Todas as possibilidades de incluir tabelas, imagens E tudo mais Ok, então É por aqui que vocês adicionam esses modelos dentro do CRM São modelos personalizados Então vamos voltar lá para o processo de assinatura Tendo esse modelo pronto no CRM Vocês vão precisar vir aqui CRM template Selecionar o modelo que vocês vão utilizar No caso, como eu já mostrei que está pronto lá Vai ser esse modelo de contrato Lembrando que A gente pode criar diversos modelos para propostas Diversos modelos de contratos A gente não tem limite de apenas um Certo? Então, selecionando o modelo A gente vai lá em criar E ele já vai Anexar aqui o modelo Certo? Ok Eu vou traduzir a página para facilitar aqui o entendimento Tá? Deixar em português para vocês acompanharem aí Certo? Então agora a gente vai ter essas configurações aqui A primeira delas Aqui Bom, isso aqui Como você quer puxar O e-mail da pessoa responsável Tá? No caso Se eu manter o registro Ele está se referindo ao registro De onde a gente clicou No botão Certo? Então Ele já vai selecionar a pessoa Correta Tá? Mas a gente tem outras possibilidades também Que eu vou mostrar para vocês Já já Esse aqui vai ser A pessoa do registro Que no caso É o João Marcos Sabe? Tá? E aqui embaixo a gente define O que ele precisa fazer no documento Ele vai ser um visualizador Ele vai assinar o documento Vai ser um aprovador A gente tem todas essas quatro opções Eu vou deixar ele como um assinante Tá? Aqui a gente escolhe a língua Eu vou agora fazer o seguinte Eu vou adicionar mais uma pessoa Para mostrar as opções que a gente tem aqui No caso Registro É o responsável do registro mesmo Mas a gente pode estar utilizando outras pessoas Como por exemplo Lá do CRM Os contatos Então se eu clicar aqui em contatos Essa janela vai se transformar em um campo de pesquisa Onde eu posso pesquisar aqui o responsável De um outro cliente Por exemplo Enfim Qualquer outro e-mail que esteja dentro do módulo de contatos Aqui ficou pista Mas na verdade seria o módulo de leads A tradução aqui que pegou errado Se eu clicar aqui a mesma coisa É um campo de pesquisa dentro de leads Aqui seria um e-mail personalizado Então se eu clicar aqui eu posso colocar qualquer e-mail Por exemplo esse aqui Ou qualquer um outro Colocar o nome da pessoa E colocar qual é a função dele nesse processo Nesse exemplo eu vou manter apenas uma pessoa Para facilitar Bom então Essa primeira etapa é isso A gente seleciona os responsáveis Não é apenas uma pessoa A gente pode colocar várias E é isso Seleciona o responsável E a função que ele vai exercer aqui na assinatura Ok Aqui a gente tem uma área Onde a gente pode inserir uma nota Uma observação Que vai estar sendo enviada também Junto com o e-mail Junto com esse anexo Enfim Aqui vocês podem estar escrevendo algo E aqui abaixo vai ter algumas configurações Que são bem interessantes também de utilizar Aqui vai ser a quantidade de dias Que ele tem para completar essa assinatura A gente pode estar aumentando aí A gente também pode estipular uma validade Ou seja No momento que essa validade acabar Não vai mais ser possível a assinatura Então eu vou deixar zero Mas é interessante vocês saberem da existência dessa função Como também a gente pode estar colocando um lembrete Já vem com esse lembrete nativo Mas a gente pode estar tirando ele também Enfim Isso aqui é simplesmente uma notificação Que é enviada para o cliente Nessa quantidade de dias No caso são cinco Então cinco dias depois do envio desse e-mail Com o anexo Ele vai receber um lembrete Para avisar ele que ele precisa assinar Caso ele ainda não tenha assinado Bom, essa tela seria isso Então após fazer tudo isso A gente continua A gente já pode Tem a possibilidade de enviar agora Seria um envio rápido Mas eu vou aqui no próximo Aqui a gente tem uma segunda possibilidade De colocar outro documento Que também pode ser assinado Junto com esse Eu não vou colocar nenhum documento aqui Ok? Aqui a gente tem Título Do PDF Que vai ser enviado lá no e-mail Então eu sugiro que vocês alterem isso E coloquem um título mais apropriado Para a proposta Ok? A gente Vai ter também essa segunda oportunidade De adicionar pessoas para assinarem Que é a mesma coisa que a anterior A gente tem a possibilidade de nos adicionar Aqui E adicionar novas pessoas também Aqui aquelas mesmas configurações De vencimento E de quantidade de dias Que eu já mostrei anteriormente Aqui também uma nova possibilidade De a gente colocar uma nota Que será enviada também Com esse e-mail Após isso A gente clica aqui em continuar Ele vai abrir o anexo O documento que a gente selecionou No caso é apenas um documento Que a gente colocou Mas contendo várias páginas Ok, eu vou colocar aqui Nessa última parte Onde as assinaturas vão ser adicionadas Só tem uma pessoa Nesse exemplo Mas caso eu tivesse selecionado Outras pessoas Eles iriam aparecer aqui E simplesmente Clica para fazer aqui o processo É simplesmente clicar no nome Selecionar o que você quer Que a pessoa coloque Por exemplo A assinatura dela aqui Seleciona um locão aí Por exemplo O nome da empresa também A gente pode estar selecionando Qualquer informação ali Eu quero que ele coloque Por exemplo aqui O nome da empresa dele Ou a data de assinatura Enfim Isso fica a critério de vocês A gente pode observar Que aqui é bem completo No caso Se tivesse outra pessoa Para fazer isso Tem que clicar em cima do nome Vamos supor que tem alguém aqui Clica no nome Aí vocês usam aqui os campos Relacionados a essa pessoa Então após fazer isso Vocês podem Estar clicando aqui em enviar Aqui ele só está avisando para a gente Que o João Marcos Ele tem três campos Que precisam ser preenchidos Certo? Clique em continuar E pronto O documento foi enviado Agora eu vou Entrar nesse e-mail Desse cliente Vamos simular aqui Que a gente é o cliente E vou fazer essa assinatura Ok? O e-mail já chegou Então Vou clicar aqui em cima Aqui vai ter Um breve resumo De quem enviou A data de validade Enfim Enfim, vamos lá Vamos começar a assinatura Então o cliente vai simplesmente Clicar naquele botão ali Aqui mais um resuminho Continuar E já vai carregar o documento Para ele assinar Como vocês podem ver É muito simples São poucos cliques Ele já assina Aqui a gente assina Concorda com os termos E Eu queria mostrar também Que a gente tem Algumas Que o cliente Vai ter algumas opções aqui Por exemplo Recusar Assinar esse documento Ignorar Enfim Ele tem essa possibilidade também Mas a gente vai fazer O processo normal Aqui de assinatura Aqui Onde é o lugar Onde eu estipulei Para ele assinar A gente vai precisar Selecionar o modelo De assinatura Então Enfim A gente tem essa liberdade Como também Como também a gente pode Desenhar uma assinatura Com o mouse E aqui as iniciais Ou carregar Uma assinatura Um documento De assinatura Que vocês tenham aí Eu vou colocar aqui No tipo Esse aqui Vou prosseguir Aqui o nome da empresa Vou colocar CM7 E aqui a data de hoje Pronto Então Eu já fiz tudo Que eu precisava fazer Assinei Coloquei aqui O nome da empresa E coloquei a data Que eu assinei Aí simplesmente Clica aqui em terminar E pronto O processo de assinatura Já foi realizado Agora Eu vou entrar lá No CRM novamente Eu vou dar um F5 Agora eu vim aqui Nas configurações Para eu identificar Qual cliente que assinou Esse documento Tá Vou entrar aqui No registro dele Agora Para ver esse documento A gente pode Virar aqui embaixo Em Zonsign Os documentos Do Zonsign Clicar aqui Ele vai trazer A gente aqui embaixo Tem vários Vários documentos Aqui Eu vou clicar Nesse último aqui Que foi o que a gente enviou Aqui já estou no módulo certo Se eu procurar aqui Pelo status A gente pode observar Que foi assinado Então Já foi assinado Está tudo ok Com esse documento Se eu vir aqui Em anexos E selecionar Esse daqui Ali Aqueles outros São outras informações Relacionadas A essa assinatura Mas esse aqui É o documento Mesmo Eu posso estar observando A assinatura dele aqui Eu posso baixar Ok pessoal Espero que não tenha ficado Nenhuma dúvida Do funcionamento Dessa extensão Que é o Zonsign Lembrando que vocês Podem fazer isso Em outros módulos também E não somente Em contatos Como proposta E contrato De fato Certo É isso O processo de assinatura Do Zonsign Utilizado em conjunto Com o CRM Eu espero que não tenha Ficado nenhuma dúvida Eu agradeço a atenção De todos E até a próxima